Orra, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje, gente, eu quero, como eu disse para vocês que eu ia fazer, eu queria fazer o curso de barras que eu fiz hoje, fiz o puxão de energia com a Elaine Vieira, que ela está no board do Gary Douglas e eu queria falar para vocês que foi mágico, mas aí, para quem está chegando agora e não está sabendo, eu já estou mais ou menos há um mês, um mês e pouco divulgando que eu ia fazer esse curso, né? E como é que foi? Foi uma manifestação também. Conectei uma amiga que é terapeuta, que mexe com terapia holística, né? E ela me deu, perguntei para ela, você sabe quem faz da classe de barras? E ela falou, não, eu não sei, eu fiz há muito tempo atrás, mas eu nunca mexi com isso, tal, tal, tal. Mas tem uma pessoa que faz constelação familiar, que tem aonde eu faço constelação familiar e que ela coordena alguns grupos de terapias e talvez ela conheça. E eu fui, liguei para esta, ela me passou o telefone e eu liguei para ela. Ela me disse que, ao ligar para ela, para a Cíntia, ela me passou o telefone de uma moça. Ok, eu liguei para essa moça, o nome dela era Natasha, Natasha ou Natália, eu não lembro. E ela falou, olha, eu não dou o curso, eu faço, eu corro as barras, eu sou practitioner, eu não sou facilitadora. Aí até então eu não sabia que existia uma diferença entre um e outro, então não pude fazer. Aí eu falei, ok, eu quero fazer o curso, eu não quero que corra minhas barras, eu quero sim que corra minhas barras, mas eu quero fazer o curso também. Ela falou, não, não pode, mas vai no site do Gary Douglas e dá uma olhada no board dele e vê se tem algum curso aqui perto. E eu falei, ok, great, vamos fazer isso. Fui para o site, fui para o computador e procurei. E encontrei lá um monte de pessoas no site, no board do Gary Douglas, que fazem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tá, encontrei duas opções, uma em Las Vegas por causa das datas, que eu queria o mais rápido possível. Então, pelas datas, tinha uma opção para Miami e outra para Las Vegas. Aí eu já estava apta, fortemente decidida a ir fazer um dos dois cursos, o que fosse mais rápido. Só que eu tinha que ligar para um e para outro. Era de noite, não queria incomodar, eu falei, eu vou deixar. No outro dia eu fui trabalhar normal no salão e não tive tempo de ligar, cheguei tarde também. No outro dia, a Cíntia, que é da Constelação Familiar, do centro lá de Wellness, ela falou, Jane, você ainda quer fazer o curso de barras? Eu falei, lógico. Ela falou, então você liga para a Flávia, que ela está contactando uma facilitadora de barras aqui para vir aqui para Orlando. Eu falei, bingo, agora aclarou tudo. Então, por isso que eu digo, foi uma manifestação. Eu já estava querendo ir, mas eu não estava botando, tipo assim, olha, eu não estava colocando nenhuma ideia de que eu queria que alguém viesse aqui, olha só. Eu estava decidida a ir fazer. E foi uma manifestação, porque a Flávia já tinha conectado a Helene Vieira no board, naquele board que eu estava vendo, que eu não vi o nome da Helene Vieira lá, depois é que eu fui ver. E ela ia fazer hoje, isso mês passado, mas ela já estava marcando para hoje ser o curso. E aí, conseguimos. Então, tudo se resolveu com facilidade, alegria e glória. Olha só, quando você quer as coisas, você joga para o caminho, porque a minha pergunta era, como eu vou fazer o curso? Como eu vou fazer esse curso? Onde eu vou fazer esse curso? E o universo se encarregou exatamente de me colocar perto de mim um curso, uma pessoa que fizesse. E olhando as histórias das outras pessoas lá, também foi mais ou menos a mesma coisa. Teve uma que veio de lutar com a perna quebrada. Olha só, o vídeo de ontem eu coloquei sobre superação, vontade, força de vontade. E me deparei com essa garota que ela veio com o pé quebrado, enfaixado, de lutar, no meio da neve. Ela veio para a Flórida, para Orlando, para fazer esse curso. Isso é superação. Quando você quer, quando você tem o desejo, você não mede consequências nenhuma. Você só vai e faz, você parte para a ação. Então, essa menina brasileira, que mora em lutar, estava conosco e fez os cursos de barras também. Então, é o que eu te falo. Quando você quer, quando você tem certeza do que você quer, está dentro de você, o seu eu interior já está falando que aquilo é para você, você vai, você não mede as consequências, você simplesmente vai. Não coloca dúvidas, não coloca neuras no meio. Você simplesmente vai e faz. E eu estou tão feliz e grata que eu consegui fazer, que vocês não têm ideia. Então, existe uma diferença entre facilitador e praticante. Para teacher e facilitator. Facilitador, ele precisa ter três cursos de barras para poder estar rápido a dar o curso de barras. E também existe, cada dois anos, parece, ele tem que renovar a licença fazendo um curso extra de mais ou menos três dias, por aí. Não é barato, é caro, tá? Mas é tabelado no mundo inteiro. Então, aqui para mim, eu paguei 440 dólares para fazer esse curso. E existe mais dois para mim me tornar facilitador. Então, agora, com este curso de 440, com tudo que eu aprendi, eu posso aplicar nas pessoas, aplicar em mim mesma, correr as minhas barras, correr a barra dos outros, entende? Mas eu não posso dar curso ainda, tá? Por quê? Mas agora existe um mundo de infinitas possibilidades. Eu tenho um ano aí nesse espaço e dentro de um ano você tem que fazer os três cursos. Então, tá. Então, nesse ano eu vou me programar para fazer os outros dois cursos mais. E o que mais eu queria te falar para vocês? Foi mágico, foi muito bacana, porque estávamos em oito pessoas, então correram as minhas barras duas vezes, correram, e eu corri a barra de uma pessoa duas vezes. Então, cada uma teve a oportunidade de treinar duas e duas, receber duas e dar duas. Foi, agora, eu vou falar, a experiência. A experiência foi o seguinte, pelo que eu vi, eu acho que eu venho fazendo o Ho'oponopono há tanto tempo que eu não tive resistência em correr as minhas barras. Eu estava esperando que aquilo acontecesse sem expectativa, tá? Lógico que o resultado vai vir ao longo do tempo. E segundo a própria professora, Elaine Vieira, ela disse que a gente pode correr as barras todos os dias. E que isso não tem problema. E quanto mais você corre, mais você vai vendo resultados. Então, essa, a partir de hoje, o processo. Eu vou correr elas sempre que puder. Estamos organizando um grupo entre as pessoas que fizeram o curso hoje para que a gente corra as barras uma da outra. E vamos começar a correr as barras de outras pessoas. A Flávia lá vai começar a divulgar. Então, é isso aí. O esquema é esse. O que eu posso falar? Bom, eu recebi uma postila, né? Porque tem muito estudo ainda em torno disso. Muitos livros do Gary Dogra para ser lido. Eu li o Dinheiro Não É Problema, O Problema É Você, né? É você. Eu li, mas ainda tenho que ler alguns outros para entender mais. Porque tudo isso é um processo. Gente, não existe mágica. Existe um processo. Quanto mais você põe expectativa e quer que as coisas aconteçam, mais as coisas correm de você. Então, quando você está no controle, quer dizer que você está feliz, tranquila. Você solta aquela expectativa e as coisas começam a acontecer. Aí, tá. Foi falado muito sobre julgamento, que ao julgar, que todas as vezes que você julga, você põe para baixo tudo o que você está planejando fazer. Olha só. É sério. A gente já vinha falando antes sobre o julgamento e ele é sério. Então, foi muito batido de que o julgamento é uma peça que estraga todo o processo do autoconhecimento. E toda vez, segundo as barras, quando você julga uma pessoa, você não está recebendo dela. Então, das infinitas possibilidades, você já diminuiu uma ou mais ao julgar. Então, daquilo você não recebe. Então, por exemplo, se eu julgo uma prostituta, eu nunca vou receber dela. Então, por exemplo, se eu estou praticando barras, uma prostituta tiver a intenção de que corra as barras dela, pelo meu julgamento, ela nunca vai chegar na minha energia, ela não vem para mim. E eu deixo de atendê-la. Então, isso no sentido de barras, né? Agora, por outras coisas, você tem que estar aberto a receber de tudo e de todos, tá? Segundo que todos somos iguais, somos filhos de Deus e independente, todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser na sua vida. Então, você, ao parar de julgar, você começa a entender que o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Já dizia Jesus Cristo. Então, você, ao julgar, você não recebe dela. Então, é menos uma oportunidade de receber e de você alcançar o seu futuro, o que você quer. Outra coisa, gratidão, tem que ter, tem que ser grato, sempre. Gratidão é o ponto principal de você receber tudo o que você quer. Então, nós já víamos falando sobre isso já há um tempo, né? E aí existe o anunciado clarador, né? Que eu ainda não decorei, mas ele é como uma varinha mágica, é como uma varinha de condão, descolocando, desfazendo tudo o que você, todas as crenças. Ele, por si, ele é como o roponopono, pelo que eu entendi, ele é como o roponopono, ele limpa todas as crenças. Então, quando você está com um problema ou com resistência com alguma coisa, você vai... Peraí. Existe, sim, um anunciado aclarador, né? Que é certo e errado, bom e mal, pode e pouco, todas as nove, curtos, garotos, provados e aléns. É uma varinha mágica para enquanto você está correndo as barras, tá? E faz parte do curso, né? E eu achei muito legal porque eu tinha até visto em inglês que era Rides and Wrong, Goods and Bad, Powered Pock, All Nines, Shorts, Boys, Provados and Beyonds. Então, vi ele em português. O que mais? Mas aqui explica... Fazendo perguntas, sempre. Muitas perguntas para o universo sem, de maneira nenhuma, respondê-las. Você só joga. O Axis, o fundamento do Axis é só fazer perguntas. Simplesmente, perguntas. Universo, como pode melhorar? Como pode melhorar? Universo, o que é isso? E não responde. Você não pode, de maneira nenhuma, responder. Quando você responde, você trava o andamento, o fluxo das coisas. Então, como pode melhorar? O que é isso? O que faço com isso? Espera a resposta simples assim. Você não responde. Ah, eu acho que eu vou fazer assim para poder resolver aquilo. Não. Você simplesmente faz a pergunta, joga no universo e o universo vai te dar as respostas. E coloca, se sim, como eu posso mudar isso? Tá? Então, tipo... O que requer para conseguir isso? Ah, isso é muito importante. Não se falar mais. Eu quero ou eu preciso? São duas palavras que não fazem mais parte do meu vocabulário. Porque quando você quer ou quando você precisa, você está na escassez. E quando você está na escassez, você não consegue nada. Você vai conseguir mais escassez. Então, a partir de hoje, você não quer e você não precisa de mais nada. Você só vai jogar o que requer para conseguir aquilo. O que é que requer, se requer para me ter dinheiro? O que se requer, o universo, o que se requer para me ter mais dinheiro? O que se requer para me ter mais saúde? O que se requer para me ter mais abundância? O que se requer para eu conseguir o dinheiro que eu espero? Aliás, o dinheiro, mais dinheiro. E é só isso. E o universo é que vai colocar. A que pertence isso? Essa é uma das coisas mais grandiosas ferramentas de Axis. A que pertence isso? Ela disse que... A Elane Vieira falou que... O Gary Douglas disse que... Você não existe doença ou enfermidade. Em 99% essa doença pertence a alguém. Então, a quem pertence isso? Você é um ser de luz. Você é um ser perfeito. Você não está nesta vida para sofrer. Então, se você tem alguma doença, algum problema de saúde, a quem pertence isso? E quando você adquire, quando você reconhece, você devolve para o remitente com a consciência anexada. Você devolve, você fala... A quem pertence isso? Para todo pensamento, sentimento e emoção que tenha, três dias de... A quem pertence isso? Você faz isso por três dias. A quem pertence isso? Vai liberar, libertar você de todos os pensamentos, sentimentos e emoções. Que outras pessoas tenham. Se for totalmente leve, apenas devolva o remitente. Isso não é seu. Então, você tem que fazer três vezes. Devolve para o remitente com a consciência anexada. Você vai mandar, botar numa caixinha do UPS ou do Uber, do FedEx e vai mandar de volta. Consciência anexada. Entendeu? O que mais? E por aí vai. É uma infinidade de coisas que eu achei fantástico, mas muita coisa já era conhecida. Muita coisa a gente já sabia, porque a gente já vem estudando há um tempo, há um determinado tempo. Então, é exatamente isso. E o enunciado aclarador, ele é parte da energia. Quando você toca nos 32 pontos da cabeça, você está manipulando uma energia. Você se vira um canal. Você vira um canal de energia que vem do universo, entendeu? Da terra, do ar, da natureza. Passa pelo seu corpo, passa pelo dela. E toda aquela coisa ruim, todos os pensamentos negativos ou crenças, eles passam por você e liberam. Você não tem nenhum tipo, não existe o problema de você ficar com alguma energia negativa, não. Você, nessa hora, fazendo o enunciado aclarador, você está também se protegendo o seu corpo de tudo o que possa estar passando. E você está liberando, você simplesmente libera a energia com os seus dedos, você vai liberar essa energia através do universo. Ele vai, como se diz, canalizar essa energia através da pessoa, por você, para o universo. Então, aí sim, existe a maneira de tocar na cabeça da pessoa. Não é de qualquer jeito, existem posições certas. E o que eu posso falar para vocês é, se você tiver a oportunidade de correr as suas barras com alguém que saiba correr, vá. Não perca essa oportunidade. E se você tem a oportunidade de fazer o curso de barras, não perca essa oportunidade e vá e faça. Porque, além de ser um, você pode fazer as barras dos seus, como ela mesmo disse, não corra barras com pessoas que não estão formadas para correr, tá? Não pensa que é fácil ou não é fácil, mas precisa de um método. E com este método, que só através do curso, você fica apto a fazer, tá? O que é mais? O que eu senti, o que eu senti com as barras foi, eu senti a minha cabeça muito leve, como um ar. Como um espaço. Um espaço aberto. E exatamente isso que ela falava, depois que ela falou, foi isso que eu senti. Eu dormi muitas vezes, eu tirava sonos, cochilos, enquanto ela estava correndo as minhas barras. E segundo a Elaine disse que eu, porque eu estava totalmente relaxada, eu não estava com retenção, com resistência. Existe uma menina lá na sala que ela sentiu dores e depois a Elaine teve que ir e fazer o enunciado aclarador e conversar com ela. Colocou a mão em cima da dor dela, que era no estômago e essa dor passou até melhorar. Tudo está sendo criado aqui, dentro do seu subconsciente. Então, foi mágico. Foi uma coisa assim que, depois que eu terminei, nós tiramos fotos. A Pathy acho que vai colocar lá no Instagram. E eu me senti muito leve. Acho que eu vou ter uma das noites melhores de sono. Apesar de eu não ter muito problema para dormir, mas faz um tempo já que eu não sonho. E espero voltar a sonhar, né? E vamos ver. E eu vou falando para vocês o que está acontecendo. Eu acho que se eu conseguir limpar, como se diz, desocupar espaços onde estavam crenças, a minha vida, com certeza, eu vou ver logo, logo, alguns avanços. E é isso. Eu recebi um certificado, olha só, um certificado do Axis, Johnny Lukovic, no dia de hoje, tá? E eu vou emoldurar ele, né? Acesse Bar Pratichner. Disser, faz sucesso, completei as classes de Barra de Axis com licença de Bar Facilitator. Meu nome foi para o board do Gary como Practitioner. Quer dizer, é interessante porque se alguém quiser fazer aqui nos Estados Unidos, em Orlando, vamos dizer, se alguém estiver procurando um Practitioner para fazer as barras, o meu nome já vai surgir nesse board e eles vão me contactar para eu fazer as barras nele. Mas a gente também vai começar um trabalho agora aqui no Wellness Center, que é um centro holístico, né? E é onde eu vou começar também a fazer consultas de barras, a correr as barras das pessoas, tanto na minha casa quanto no centro, no Wellness Center. E vamos ver o que mais pode melhorar, o que mais pode melhorar. As coisas estão caminhando para abrindo, abrindo. E sempre é assim, as coisas começam a abrir e você começa a se sentir bem, você começa a se sentir confortável com as coisas e nós vamos ter muitos assuntos. Outra coisa, vamos começar a fazer o puxão da energia, puxão da energia do dinheiro, puxão da energia da saúde, puxão da energia do amor. Nós vamos ter muito, muita coisa nesse canal a partir de agora. Como eu sempre prometi, eu queria, eu preciso, eu sou uma pessoa que eu preciso ir na raiz e aprender. Eu gosto, eu sou virginiana, então eu gosto de aprender e de fazer a coisa como mando figurino. Eu, apesar de eu estudar bastante, de eu me informar, correr muita informação, eu não tenho coragem, não teria coragem de tentar correr as barras de alguém, sendo que eu ainda não tivesse esse diploma na mão, entende? Então, eu estou aqui para, mostrando para vocês o que está acontecendo, essas mudanças e eu estou incentivando vocês também a fazerem esse tipo de curso, se é que interessa, né, a vocês, para mim interessa demais. E vamos indo, vamos acompanhando agora o que é que vai acontecer, o que mais pode melhorar, o que pode melhorar, né? Agora eu já posso falar, tudo na minha vida se resolve com facilidade, alegria e glória. Tudo na minha vida se resolve com facilidade, alegria e glória, tá? Então, aloha para vocês, hoje eu não vou fazer a carta dos Abrahams, amanhã sim, tá? Porque, até porque eu passei o dia inteiro no curso e eu estou um pouco cansada, mas amanhã nós começaremos de novo com as cartas dos Abrahams e vamos aí, vamos acompanhando, tá bom? Aloha para vocês, eu amo vocês, beijo no coração, tchau, tchau. E me acompanha lá no Instagram, acho que a Paty vai colocar a caixinha do tema para os próximos vídeos, se vocês quiserem falar sobre o que vocês querem falar, lei da atração, barra de axis ou o que mais, roupa no pono, querem alguma carta dos Abrahams para dinheiro, para lei da atração, para o Vortex, vocês escolhem, porque esse canal é totalmente para vocês. Aloha!